Oi gente, aqui é o Viceiro, muito entende a mais um vídeo e bom galera, estamos aqui no servidor do Hypixel pra gravar pra vocês um survival games muito marotinho aqui junto com o Ítalo Fala aí galera, beleza você tá lá aqui e vamos ganhar nisso aqui hein Nossa, vamos ganhar mano Vamos ganhar, ou não né Nós dois, vocês montem pouco e a gente não joga, então vai ser uma nostalgia aqui muito da hora Nove segundos, nove segundos, vamos lá, fica esperta Tô esperta, tô nem sabendo Sendo que, galera eu quero deixar o adendo aí que eu nunca joguei aqui nesse server, eu jogo no outro Esse aqui é mentiroso Vamos lá Clica no bagulho, aí coloca aqui de Knight Ahn, o da espadinha de madeira? É, pra você eu vim de madeira, pra mim eu vim de ouro, porque eu os tento Tá, vamos lá, cadê? Ó, você tá aqui ó, olha pro meu lado Vamos então, correto aqui onde você tá, quando começar, a gente pega as coisas e corre aí pra trás de você Tá, pode ser, vamos lá então, dez segundos, aí o negócio vai ser, cinco Você vai deitar no baú? Vou Run Não, não, não Ai, 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 não, pegaram na minha frente Ai não, peguei a espada, volta, vai, vai lá Bebe, corre Nossa, mano, peguei muita coisa Corre, corre, corre Corre, só corre, Italo Meu Deus, tô me dando muito hit, tô me dando muito hit Vai reto, vai reto Nossa senhora, corre Corre, corre, Italo Italo, corre Você tá me vendo? Tô te vendo, tô atrás de você, bem atrás de você, pode ir Não, o fogo é que geral tá indo reto, tipo, tô indo, seja o que Deus quiser, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo lá Ai meu Deus Eu tô com a espedra, o espedra, o cara nem tá, nem tá com aflição de correr não Não, tem um oceano aqui Tem um oceano Pera, tem um poço aqui, vamo ver se tem Ó, tem um pauzinho no poço Olha só isso, que bonito Deixa eu ver Tem nada aqui? Tem armadura só Porcaria nenhuma Vamo lá, olha o que eu tenho Ai, tem um cara aqui Tem um cara aqui, ó Sai daqui, sai daqui Sai daqui Vamo Calma, 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 calma Pera, peraí, peraí, vamo lá Vamo deixar ele desnorteado Vamo deixar ele desnorteado, peraí Você tá com alguma coisa aí? Você vai morrer GG, mano Vem cá, vem cá Toma aqui a espada Toma um chapéuzinho Um chapéuzinho pra mim Uma botinha pra você Uma botinha pra mim Ih, toma comida Meu Deus do céu, ostentando Nossa, a gente tá muito bem Ostentação Vamo por aqui Peraí, deixa eu ver aqui Boa Vamo por aqui Eu acho que é melhor a gente por aqui Tá, beleza Aí, aqui atrás Já vai Desculpa, eu dei uma espada na sua cara Pera, pera Opa, opa Não, 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 cara Peraí, eu não tô vendo nada Tá aqui Nossa senhora Nossa, eu nem quase que fui, não Desculpa, né Mas a gente tá muito bom Deixa eu ver aqui o que a gente Peraí Você precisa de alguma coisa? Não, eu tô de boa Eu tô de boa Tá, vamo por onde agora? Vamos Não, detalhe que já começou Já foi dois embora, né? Já foi Já pega essa espadada na cara Deixa eu vir aqui Vou botar no um Deixa eu ver Essa bússola aqui é funúncia? Funúncia? Acho que é funúncia, velho Deixa eu ver Peraí, deixa eu chegar pra cá Peraí É Vem pra cá Whatever Vamos continuar Então é nós, tá ligado que tá apontando pra gente, né? Ó, eu tô na vantagem Porque eu tô com a samba canção de ferro, meu Nossa senhora Já vai Ó, no cuidado Vai devagar Peraí que tem uns buracos aqui Eu acho que é melhor a gente ir pelos cantinhos aqui Porque eu sinto que vai ter baú aqui Pelos cantinhos? É, quando eu tenho... Meu, Ló tá muito aqui Olha Ah, tem um cara vindo aqui Ai, meu Deus Eu vou bater, você ajuda Tô, tô vendo Pronto Vai, vai Nossa, quase que eu fui Nossa, quase que eu fui Meu Deus Toma, peraí Ah, não tem burca Ah, já sei Olha isso Peraí Pega isso aqui também pra você Nossa E eu nem tenho stick pra dar, né? Nossa E madeira, você tem? Cadê? Cadê os sticks aqui? Ah, não Toma Os sticks aqui Aqui tem um... Tá aí no cara, tá aí no cara Deixa eu ver Aqui, eu tenho um botinho de ferro também Você vai pegar ele? Beleza Vamos, só vamos, né, velho? A gente tá... Vamos então Você não vai escapar, cara Não adianta fugir, o senhor O senhor Ai, a sua vida está contada Nossa Eu nem manguei Até agora eu não parei, não Run Go, run, run Nossa Quase Quase que ele foi Se você dá um toquinho nele, já era Vamos que eu vou fechar nele por fora aqui Nossa Ele veio nas árvores É, Tarzan, meu Deus Nossa, já... Já peguei essa fechada Olha, eu tô me derrota Uh, uh Nossa Ai, filha da mãe me empurrou, viado Calma, calma, calma Vamos lá Nossa, já tome essa fechada na cara então, né? Eu tô na fuga aqui embaixo Eu tô na fuga aqui embaixo Eu dei uma... Uma espada na... Eu tô perdido Eu tô travando aqui na voz Eu tô... Cadê ele? Peraí Calma Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá em cima? Bang, bang Aqui, aqui, aqui Vai Nossa, caiu... Brotou uma mulher aqui Prau O cara já tá desnorteado Já tá desnorteado, Bibi Ele tá doido Ele tá doido Ele tá tomando coisa Ah, não, ele não tá correndo Nossa Obrigado, ele De nada Valeu pela flechada na bunda, né? Vamos Isso que a gente tá conhecendo o mapa, né? O cara só corre também Ele tomou poção de velocidade Você tá de brincadeira comigo? Ele tá comendo Ele tomou Vem cá Ele é Kid's Coach, eu acho Aí eu aperti Aperti o botão do lado Aperti o botão do lado Calma que eu tô... Ai, vamos por aqui Vamos cortar caminho por aqui Não, não vamos parar Esse cara é... Esse cara acha que ele vai conseguir correr Ó, calma Vai no... Nossa, ele caiu Ele vai cair Ele vai cair Vamos Eu tô fechando ele aqui, olha Ele virou, se virou Nossa Nossa, que doido Nossa, que doidão Matei Nossa Nossa Nossa, nem tem duas Nossa, tem uma poção Não, calma A gente precisa de quest em tempo Pra você fazer uma espada de iron Você tem aí, iron, né? Então A gente tem uma poção de speed 3 E invisibility 2 Tá aí qualquer coisa Ah, legal 10 segundos de invisibility Beleza Tranquilo Tá A gente precisa de uma quest em tempo, né? Aqui tem um baú Vamos ver Olha A experiência Pronto Vamos aqui nessa casinha, então Bora Vamos ver se... Nossa, se liga tanto de baú que tem nos balãozinhos Já era, né? E tem question table? A gente tem que ficar meio junto Cuidado Meio não, totalmente, né? Peraí Vamos subir aqui Vamos, vamos Bora subir Bora subir Meu Será que aqui não tem question table? Lá em cima eu vi que tem Só não sei se dá pra chegar lá Então vamos Não Não, lógico que dá, né? A gente vai arrumar Olha o que é o baú, Ítalo Eu vou pegar no... Bom, você acha que eu te dou Ah, eu não quero ir Senão depois não vai dar pra voltar Calma Então depois a gente vai lá Sim Nossa, eu tô subindo aqui Com a mão fortemente no shift Sério Vamos Beleza Eu tô com muito medo de cair Tem baúzinho aqui Dois Você já tá aí em cima? Aham Pronto, cheguei Ah, tem um amiguinho aqui Meu Deus, ele tá com a espada de ferro encantada Aonde? Ali, ó Faz o seguinte, eu tô no shift Atrai ele Ele tá vindo, parça Atrai ele Aí, vem Calma Vem Vem Nossa, me tomou Nossa senhora Ai, não, é você aqui Meu Deus, ele tá muito forte Ai, meu Deus Morri Meu Deus Você morreu Morri Então, gente, eu e tui Não, faltava quatro pessoas pra acabar essa porcaria Você tá ligado que nós dois Vamos ver pro cara, né? Não, mas tipo Foi Ô galera, a gente nem é ruim não É questão de É espada de ferro encantada ainda, velho É, cozinha Vamos pra outra, então? Vamos, vamos pra outra, então Beleza, galera Entrou a partidinha Eu tô aqui do lado do Itaú aqui E vamos ganhar de novo Na verdade, a gente não ganhou Putz, eu vou pegar kit coach, velho Ah, não peguei o kit Peguei Meu Deus Meu Deus, travei tudo Nossa senhora Eu não peguei nada Eu também não peguei nada Então corre E acho que Deus quer Não, não, não Foge, foge Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Esse mapa é fechado assim mesmo Ou tem alguma coisa errada Não sei, velho Não, Babi Babi, bibi Babi Babi Tudo igual a Beba Bibi, babi Vamos Ah, tá A gente precisa achar baú Porque eu não peguei o kit, juro Eu também Eu peguei o kit coach Eu juro que eu tô me sentindo um animal Vamos pra cá Opa Pega esse machadinho pra você Ah, bom Achei que ia miguelar, né Dividir as coisas Vamos lá Apertando um Tem mais um aqui, ó Ah, beleza Um peixe ou não, tá Teve um homicídio aqui Teve, perguntei isso aí Teve um homicídio aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Tem um balzinho Meu, eu tô muito bosta Você tem alguma coisa aí, alguma armadura? Eu tenho uma botinha de presente Nossa, galera Olha que ruim Ela tá cheio de coisa e não divide O quê? Olha esse de colete aí e tal Nossa, veio meu kit aqui Peraí, tem uma coisa Ah, ele achou um machadinho de pedra Eu achei um baú Era de um falecido Olha aqui Olha aqui o que eu vou spawnar aqui Vem cá Amo Espera você Você tá zoando aí? Sim Vamos matar, né Você tem que morrer Não, você matou a Fátima Fátima Gente, tá pegando fogo aqui Ai, nossa Geral correndo aqui Nossa, como você se queimou, velho Como você se queimou Sai de brincadeira Pronto Nossa, tá rolando a chacina aqui Vamos, vamos, vamos anti-fluxo Vem pra cá Anti-fluxo, vamos Vem, vem pra cá Ó, tem muito baúzinho aqui Ah, não importa Ai, ai Acho que pegaram já Nossa, nossa Deixa eu ver Peguei um machadinho, ó Eu peguei arco e porca... Meu, eu tenho... É você aqui? É você Sou ele Cuidado, tem um cara aí, tá meado Tá mechinho Atrás tem um cara mesmo Você quer morrer pra ele? Nossa, ele nem tá full iron, não Deixa, vamos pra cima Nossa, a gente matar esse cara já era Já sentiu, já sentiu medo, cara Se a gente matar esse cara já era Vamos que eu tô passando no chão Tô pegando geral aqui Tô cheio das coisas Vou tomar a poçãozinha, vocês sabem, né? Vamos Já vou daquela... Ah, eu não tomei a poção Eu percebi Vem cá, não foge Meu Deus do céu O que que é isso? Barulho de carro Aqui, aquele, aquele, aquele aqui Filha da mãe Por que você me bateu? Vai Espera que eu vou fechar ele Eu vou fechar ele Eu vou fechar ele Ele já vai tomar essa fechada Vai Vai, bebê Eu vou fechar ele Nossa, nossa Nossa, nossa, você é zica Nossa Meu Deus Vamos Calma, vamos fechar ele de novo Vamos fechar ele de novo Eu tô dando a volta Eu tô dando a volta Ah Eu não consigo correr, run Peraí, ele aqui Pera, pera, pera Nossa, eu tenho uma raiva quando eu caio em buraco, velho Eu também Vamos Ai, 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 buguei Vamos Ai, ferrou, ferrou Foge, foge Foge Aqui Foge Nossa, nossa Matei, matei Matei Atrás, atrás, atrás Cuidado Então aqui, ele tá aqui Me ajuda, me ajuda Nossa, ele é muito forte Ele, ele tava, fui encantado É isso que eu tava falando pra você correr Meu Deus Nossa, a gente se mata procurando o cara Vai lá e Não Meu Deus Um dia a gente ganha Beleza, galera Entrou uma partida Nossa, vai começar já Já vai Ah, já Porque eu sempre vou no spawn, velho Porque eu sempre vou no spawn Ai, pegar o botinha Nossa, chupa esse baú Vai Vai Ai, você veio pra cá Você vai, então Agora eu tô feliz Fui, gente Nossa, eu tô ouvindo barulho aqui na minha bunda Sai, então esse baú é meu Não, não, não Não, não Você tá de brincadeira com a gente, cara Você tá de estive Não, ele tá brincando com a nossa cara Tá brincando com a nossa cara Só pode Nossa Cara, é muito burro, velho Por que ele foi atacar a gente Não, ele tá de brincadeira comigo Ah, aqui, mais um baú Já, já, já fica pra fora, né Vamos lá Calma, ó, aqui tem uma casinha Eu vou entrar na casinha Aí Ó, eu peguei aqui Cadê você? Eu tô dentro da casinha Cadê você? Tem um cara aqui, tem um cara aqui Eu tô brigando com ele Bate nele, bate nele Nossa, obrigado Não, não, não Nossa, eu Ah, não, você tá de sacanagem Que você deixou ele fugir, né Foge de nada Foge de nada Vamos Ah, me dá um murrinho Me dá um murrinho, um tapa Eu tô na sua frente Meu Deus Vai, pera Wait, 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 wait Esse cara vai morrer Mano Caraca Ele, ele tipo, cuspiu na sua cara E saiu correndo Não, você moscou, né Fuge Sem amizade aqui, cara Nossa, o cara tá aqui em cadeira Nossa, eu peguei os itens Ai, você dá meus itens Falou Aquele abraço Nossa Ô, namoralzinho, eu vou morrer Mentira, vem cá Eu tô muito mal, velho Eu tô Eu não tenho nada de madrugues Então, tem um cara atrás da gente Vai logo Ah, não, 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 não Nossa, que susto Aqui o cara Aqui o cara, ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele não tem Nossa, senhora Morri Tem um cara pela trás Não, 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 não Não, não, não Nossa, é um coração Morri Ai, quem te matou? Quem te matou? Beijo, galera Me trouxe um mapa aqui Mais uma Egipte Rapaz E dessa vez vamos tentar, hein Vamos lá Três, dois, um Run Vai Rang Rang Nossa Ítalo, vai pra trás Ítalo Você que pegou a espadinha? Não Não, você não vai conseguir pegar Isso Vai, tu vai Vamos lá Vai, vai reto Tá ligado que tem 300 mil, 500 mil pessoas, né? Não importa, não importa Vamos lá que a gente vai ganhar isso aqui Mas eu não tenho nenhuma espada Eu não tenho nada E eu fui pra um lado E você foi pro outro É mentira Alguém te publicou? Será? Você sabe que esse bom é meu Vem aqui Ítalo aqui, vem pra cá Peraí Nossa, tem uma Olha que Olha, galera Safadeza aqui, ó Os caras colocaram uma Uma coisa aqui onde eu não podia Vamos lá Cadê você? Aqui, ó Acredes Bora Aqui tem um baú Eu tô te vendo, baú Eu vou pegar primeiro que ela Uh Não, não, não Não, 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 não Vamos lá Vai, itál aqui Pega aqui, ó Pega aqui Aqui Você me deu um chapéu Chapéu O cachilo, né Eu preciso de uma coisa pra bater Nossa, eu olhei um cacto lá em cima pra falar Um cara com skin verde Meu Deus Faz todo sentido Pera aí, gente Porque eu tô sentindo que eu tô dando voltas Eu também Pera aí, então A gente vai ter que manjar dos... Não, não vai dar Não, você tá falando pra mim Se eu tenho que manjar do parkour Já pega isso aqui, ó Você tá ligado, né? Que eu sou... Mita no parkour Só que nunca me pega no parkour, né? Ô, carinha Meu, a gente tem que descer Vai ficar aqui moscando É, ali tem um baúzinho, ó Você tá ligado que ali tem um... Onde? Para os batruzes, né? Não, sai Não, 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 não Peguei Peguei a botinha Peguei a botinha Não, mas eu preciso de uma coisa pra bater Vamos Vamos Ó, toma uma coisa pra você bater aqui Tá aqui Vem aqui Eu dei a volta na pirâmide Oi? Isso não é uma pirâmide Aqui do outro lado Onde? Aqui Por que você põe pra aí? Porque aqui é a saída Vem cá Aqui, ó Ah, o cara aqui Meu Deus Não, ferrou Ítalo aqui Ferrou Opa, não Ele tá spawnando o Creeper, velho Ah, você tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira Então você é... Ah, vai vencer muito... Nossa, eu matei o cara na mãozinha Mentira, eu tô morrendo Morri Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, seu favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Ítalo Que vai estar na descrição Estamos no modo espírito aqui, olha E galera, a gente vai melhorar ainda A gente vai ganhar uma Claro A gente vai... Vou trazer mais vídeos com o Ítalo no canal Vou trazer um parkour com o Ítalo Pra mostrar que eu sou melhor que ele Ah, tá Já sonha, né? Então é isso, galera Um beijão pra vocês e... Falou!